E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem meus queridos. Galera, venho trazer para vocês novidades de vários animes que saíram, cara. É um anime atrás do outro, eu dei um tempo de falar sobre isso, agora estou voltando a trazer para vocês vários animes que foram anunciados para você anotar na sua lista. Tem vários gêneros entre romance, ação, shonen, aventura, fantasia e secai é só título bom, cara. Mas antes de qualquer coisa, eu queria mandar um salve a todo mundo aí do Ceará. Todo dia eu vou trazer um salve para um estado e agora é a vez do nosso cearense. Povo inteligente, povo trabalhador, povo lindo, cara. Meu salve a todos vocês e deixa aí embaixo nos comentários quem for cearense para a gente trocar aquela ideia, cara. E também deixa o like, se inscreva no canal, isso me ajuda pra caramba para eu trazer mais conteúdos para vocês. E quem estiver atrás de mangá, action, figure ou roupa de anime, camisa assim como eu compro, link no comentário fixo ou na descrição com precinho bom e você apoia o canal. Galera, vou trazer para vocês uma lista fantástica com os novos animes que foram anunciados. Vamos ver alguns animes desse? Primeiro anime anunciado, galera, Jigokuraku, Hell Parasite. Eu acho que é isso, galera. Isso aqui é o mangá dele, tem uma nota de 8.4, muito popular no Japão e agora saiu para anime. Bora dar um play aqui e ver se realmente vale a pena. E aí, galera, parece que inicia num lago, uma lagoa. E aí, galera, parece que tem um cara morto, cheio de flores, coisas do tipo. Olha que legal, cara. Parece que a imagem é boa, cara de cabelo branco. Não promete, hein? Você viu o cara que estava... Parece que ele foi civite de sacrifício ou está sendo levado. Não sei se eu estou falando abobrinha. Aí, galera, parece que esse titãs, né? De ataques de titãs, né? Algumas criaturas estranhas, né? Alguma coisa. Olha que legal, cara. Muito top. Cara, esse anime promete, hein? Cara, esses aqui estavam ficando, né? Vocês viram lá? Olha, cara, fantástico, hein? Parece o Zoro, né? Que você viu com o olho cortado assim, uma katana. Essa menina ali com a roupa assim. É, e acabou, galera. Basicamente, esse é o trailer. Olha, galera, esse anime aqui, na minha opinião, né? É um anime que vai ser bacana. O Prota de cabelo branco, né? Parece que tem umas criaturas, shonen. Vai ter algumas cenas um pouco mais picantes. Mas acho que o foco não vai ser isso. Achei a história muito boa, cara. Não conheço essa obra, né? Uma nota muito alta aqui. 8.24. Então, anota esse anime aí. Assim que sair, eu vou trazer mais informações pra vocês. Mas promete ser um dos melhores animes também desse ano, cara. Parece que vai ser bom. Animação boa, fluida. Vamos pro próximo? Próximo anime anunciado, cara. Esse anime aqui eu achei muito parecido com o Darlene Franks. A protagonista tem um gênero muito forte. Cabelos rosas. Porém, uma colegial. Não tem aquela história de ficção científica, não. O anime Kawaii Daki. Tá ok, galera? Tem outro nome também aqui. Eu vou chamar ele assim por enquanto, que a gente não conhece a obra. A nota tá com 7.8. Vai ser um anime mais focado em romance. Eu já mandei pra vocês na comunidade citrelha. Muito legal. Bora assistir. Depois a gente comenta sobre ele. Olha que anime lindo, cara. Parece o Hiro, esse rapaz. Meio bobinho. Cara, muito linda. E parece que o Casal do Tio, cara. Parece que ela salva ele, que ele ia ser atropelado ou coisa do tipo. Olha o jeito que ela pega nele. Não me preocupa. É muito legal. Cara, muito linda, hein? Ele meio bobinho. Sabe que a esprota meio... Os amigos colegiais deles ali. Ela com aquele olhar meio sinistro, tipo, tomando conta dele. Sabe? Pelo menos parece isso, a levada. Pegou na mão do cara, tipo assim. Você é meu. Kawaii. Galera, o trailer pra esses vídeos aqui estão na descrição, tá? Deixa eu dar pausa aqui e voltar nele. Galera, todos os vídeos que eu trazer aqui, o trailer vai estar na descrição. Você vai poder assistir completo. Tirar suas conclusões. Dar um pause e ver se você acha alguma coisa, sabe, legal ali. Deixar nos comentários. Muito top. Esse anime aqui é um anime de romance. Vocês estão ligados que eu curto anime de romance. Então, vai ser um dos animes que eu vou estar mais aguardando. E eu acho que vocês também. Eu sei que a gente quer outras obras, mas enquanto não sai o que a gente quer. Eu acho que essa obra aqui é uma obra que vai se destacar muito depois do término de Sonobiski. Sonobiski vai acabar agora, tá bombando. E agora eu acho que essa obra vai entrar pra preencher essa lacuna. Anime muito bom. E a protagonista igual a Zero Two, cara. Você acha que eu tô certo ou acha que eu tô errado? Diz aí embaixo nos comentários que eu quero saber sua opinião. Outro anime também, galera, que foi anunciado agora com o trailer. Anime de esporte. Eu, particularmente, não sou aquele fã desse tipo de anime. Apesar que pode surpreender, costuma ser histórias fantásticas. É o anime Xote. Xote, eu acho que pronuncia isso. Anime de futebol, cara, que vai ser lançado. Pra você que gosta de Super Campeões, que foi um anime fantástico do passado. Tem outros animes ali de esportes. Tá aí uma dica. Esse anime aqui, bora conferir o trailer pra gente ver se realmente vale a pena. A trilha sonora é boa, hein? Cara, até legal o anime. Muito bom. Eu que sou meio chato mesmo, não gosto de anime. Mas eu gostei dessa parte, você vai correndo com tipo, como fosse um poderzinho. Era só pra representar que ele tava bem rápido, mas legal. Cara, deu uma botada ali. Aí, cara, 2022. Mais um trailer anunciado. Anime Xote. Aí, galera. Não temos nota ainda nele aqui, mas é um conteúdo novo. Mas pra quem gosta de esporte, eu acho bom. Acho que tem que ter esse tipo de anime também. Tem gente que não gosta só de ação, drama e tal. Gosta de uma coisa mais pé no chão. E põe pé no chão nisso, né, cara? Que é futebol. Então, principalmente no Brasil, que muita gente adora. Eu, particularmente, não gosto muito de futebol. Mas pra quem gosta, tá aí a dica desse anime fantástico. Que promete ser um dos melhores animes de esporte de 2022. Mais um anime que também foi anunciado. Dessa vez, um anime bem diferente do que eu tô acostumado a assistir. Também é um anime de esportes, né? Se a gente for considerar um anime bem diferente. Um anime de balé, cara. Assim, eu não tenho nada contra. Mas eu, sei lá, não curto essa parada. Não tem nada contra quem gosta, mas eu não acho tão legal, né? Não tô falando de ser masculino ou feminino. Porque eu sei que tem atletas masculinos e atletas femininos. Mas eu não curto. Mas quem gosta, talvez seja uma história de drama bem fantástico. Porque ele tá com uma nota de 7.8 aqui no MyAnimeList, cara. Então, eu acho que a história é uma história muito boa, cara. Então, não julgo o livro pela capa, tá ok? Bora aqui ver esse trailer. Ver se esse anime é bom. A capa dele é um cara dançando balé. A trilha sonora eu achei fantástica. Pra quem gosta de teatro, esses negócios. Aí tem uma garota. Eu acho que é uma garota também, né, galera? Parece. Bom, Prota bem. O trailer não mostra muito mais que isso, galera. Basicamente, é um anime de... Ó, legal. Então, tá aí, galera. Anime de balé que vai ser lançado em 2022. Eu acho assim, se fosse basear pela história desse, deve ser ótimo. Quem gosta de esportes, gosta de balé, tá aí uma grande chance, tá bom? Se você gosta, diz aí embaixo nos comentários. Se você acha, não gosta, diz também porque você não gosta também aí embaixo nos comentários. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de sentar o dedo no like. Compartilha esse vídeo. Clica na tela final. Assista mais vídeos do canal. Pra gente dominar geral e chegar em 200 mil inscritos juntamente com você, minha família. Até a próxima o quê? Valeu!